E hoje vocês já vivem da música? É, a gente vive basicamente da música, é lógico que a gente ainda tá novo, eu pelo menos moro com meus pais, o Breno também, né, mas vivemos da música, o nosso é música, tanto o nosso pessoal quanto os projetos que a gente faz dentro da música, é a música que se banca. E como que foi isso, cara, assim, pra família, assim, tipo, pô, é isso que eu quero, teve alguma, teve apoio, teve... No off, no off, a gente sabe até hoje. No off, no off. Mas assim, eu acho que ambas... Sua família vai estar assistindo aí, viu? Não, mas pô, a gente não tem do que reclamar não, nossa família dá o maior suporte do Pai Tocino, né, o famoso Pai Tocino. Nada, é só suporte, né? É só suporte, é só suporte, é só suporte. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu lembro quando eu formei na escola, eu falei que o pai disse, pai, então, eu não quero ir pra faculdade, o problema é seu, você vai. Você vai. Mas isso dá pra entender também. Você faz faculdade? Faço, eu... O que eu falei no off é isso, tipo, se a gente não sai falando que a gente... Né, porque o negócio é a música. Vocês fazem o quê? Qual o tipo de... Eu faço marketing. Eu faço o dono. Caralho! A gente tem cara de o dono com o dono. Tipo assim, é porque eu trabalho com meu pai desde que eu tenho 15 anos. Seu pai é dentista. Aí eu trabalho com ele desde que eu tenho 15 anos, aí eu falei, tipo, tá, beleza. Tem que fazer uma faculdade, eu até gosto. Mas você gosta? Ah, sim, né? Se não existisse... Qual o nome do seu pai? O Magno, cara. Libera, libera, libera. Porra, velho. Libera não, tem que fazer faculdade mesmo. Mas você tem quanto tempo? Não, na real, eu comecei a fazer publicidade, só que eu entrei, eu entrei sendo bem sincero porque eu queria sair da escola e eu fazia 18 anos do meio do ano. Então, minha mãe falou assim, ó, passei na faculdade, vou fazer SESEC, vou meter o pé da escola, aí beleza. Foi aí, veio pandemia, eu falei, ah, velho, eu nunca vou querer ser um publicitário. Tipo assim, eu até acho legal estudar o marketing e tal, mas eu não vou querer ser um publicitário. Eu tranquei. A gente vai brigar aqui que eu sou publicitário, que lá tem 300 milhões de áreas, inclusive. Exatamente. Sim, mas aí, ó, você vai concordar comigo. Eu, como músico, eu posso estudar, mas eu posso não ser um publicitário, eu não preciso fazer faculdade, eu posso estudar o que a publicidade ensina, o marketing, jogar isso no meu negócio, mas eu não preciso fazer a faculdade. Sim. Estou certo? É, mas aí, se você for preso, está ferrado. Nem tem mais isso, né? Ah, mas é legal. Não, é bom você ter uma faculdade. E hoje em dia, na faculdade, antigamente tinha falado, até faculdade, a faculdade é o mínimo. Não, eu não acho ruim de fazer, não. O negócio é que, igual agora, está começando a pegar. Ficar foda, exatamente. Corte de tempo. A música já está, assim. Pois é, por isso que eu perguntei. Exatamente. Você já tem uma agenda, né? Consegue já preencher a nossa semana, o nosso mês, quase sim, né? Olhando para a frente mesmo, preencher 100% música. Coisa que, quando você está começando, é difícil. Querendo ou não, você tem toda a disposição do mundo. Você é o cara mais dedicado ao mundo. Você não vai conseguir preencher a sua agenda 100% do seu tempo com a música, se você está começando agora, saca? Então, acho que você tem que trilhar uma caminhada, até você conseguir, pô, falar, não, agora dá para eu dedicar 100% do meu tempo para a música, porque está me dando um sustento e está me dando uma direção. Agora, vamos. Tá ligado? E é uma decisão difícil, né? Porque a música, ela é difícil. A gente está ficando sem tempo já, em breve. Graças a Deus, a gente está ficando sem tempo. É uma bom. Muito job. Ótimo, né? Era para eu estar na aula. Agora é doceiro. Rapaz. Ô, Solvagnus, desculpa aí. Mas, ó, é para um meio maior. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. O merchandising da banda hoje, né? Vou dar exemplo dos grandes, né? Iron Maiden, Kiss. É 70% da receita da banda. Sim, é muita coisa. Os palhos de tocar hoje, eles não ganham 70% do que eles ganham. E muitas bandas, sendo brasileiras, que não vou falar, uma de revivenda famosa que eu posso estar noites, que a gente tem contato, eles vão no show, vou dar um exemplo, R$50 mil do show. Eles vendem R$50 mil produtos também no show. É, é muita coisa. É o lance de marca, né, cara? Por isso que eu falei que eu acho legal o 26 e 15. É um empreendimento, cara. É um não gosto. Mas para você conseguir trabalhar, cara, carreira, as burocracias, controlar seu dinheiro, é uma empresa. Exatamente. É uma empresa. Você tem que ter funcionário para te ajudar. Hoje, vocês têm muitas ferramentas, assim, e conhecimento e conteúdo que possibilita vocês criarem um negócio desse vídeo. Sim, sim, exatamente. Então, mas como que é hoje a estrutura de back? Então, a gente está, hoje em dia, eu e o Breno, tomando conta de quase tudo, mas eu acho que o nosso suporte também vale comentar que, de algum tempo, trabalhou muito com a gente, trabalha e sempre pode dar uma moral ao Bruno Campos, que ele era nosso produtor, e começou com a gente fazendo esse backstage. A gente também já passou por uma empresa que se chama Formiga, só que a gente não trabalha mais. Elas ensinaram muito para a gente. Só que vale comentar que para quem é artista e precisa de um acompanhamento, de marketing, de impulsionamento, toda essa parte do backstage, Formiga, a gente pode, a gente tomou conta disso, porque elas ensinaram tudo para a gente, sabe? E faz falta ainda. É, agora, mas, mesmo assim, vocês que tomam conta. E tem muita coisa de operacional, né, cara? E social e tal. E aí é legal essas ferramentas justamente para ajudar, otimizar o tempo e também crescer no time. Daqui a pouco vocês vão trazer uma pessoa para cuidar só disso, né? É, e é à medida que a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai ter mais funcionários, assim, Mas isso é legal, vocês já têm essa mentalidade. Sim, com certeza. Porque às vezes tem outras pessoas que não vão para a fim por causa disso. Exato. Às vezes tem o dom ali, mas não quebra a empresa. Sabe o que é o negócio também? Até você conseguir compreender que ali, Porque a música é uma coisa muito sentimental, emotiva, feeling. Ah, pô, não sei o que, doidão. Noites e shows e vibes. Quando você consegue entender que é isso, mas também tem o lado empresarial, é porque realmente o negócio está andando. Porque aí você sentiu necessidade, pô, agora, se nós não dermos uma controlada, nós vamos quebrar a banca aqui, sabe? Aí, pô, quando a gente viu isso, a gente agradeceu e agora vamos ver a empresa. A gente abriu o CNPJ, todas as burocracias. A gente tem a galera do financeiro. Temos contabilidade, sabe? É, bom, porque, cara, não é o corre do seu negócio, né? Conta quem tem lá, deixa lá. Me botar para fazer conta e deixar o dinheiro comigo é quebrar no dia seguinte. Não tem ninguém.